Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Reinaldo. Galerinha, eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, compartilhassem e inscrevessem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos. Aqui eu vou te mostrar um detalhe que para montar cada gaveta vai em média 30 peças. Essas gavetas, cada uma que eu montei foram 34 peças, vezes 4 gavetas. Entendeu? Dá mais ou menos 120, 170, 140 peças aproximadas, 136 peças aproximadas no total. Tá ok galerinha? Eu estou fazendo um breve vídeo aqui referente a quantidade de peças para vocês darem uma olhada como é que é essa montagem de gavetas. Eu estou montando todas as gavetas, as 4 de uma única só vez. Inscrevam-se, compartilhem e comentem. Olá galerinha, essa aqui agora é a hora da preparação e da montagem das gavetas do roupeiro Demobler de 8 portas. Bom, vamos começar. Primeiro, colocar a cola. Ah, lembrando que esse roupeiro aqui, ele tem 4 gavetas. A cola já está quase seca. 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 Aqui debaixo, quatro, quatro. Aqui debaixo, 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 quatro. Aqui debaixo. Aqui debaixo, quatro. 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 Aqui debaixo. Aqui debaixo. Aqui debaixo. Aqui debaixo. Aqui debaixo. Oktoberfest. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Oito puxadores. São dezesseis parafusos para os puxadores. Quatro, oito. E dezesseis parafusos para as gavetas. Um, dois, três. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.